Bom dia, ó, não sei se é aí assim também, mas aqui é um café da manhã, sei lá, tradicional, né? Manteiga, ovo, um pãozinho top. Mas, quando a gente recebe umas visitas, a gente coloca na mesa uma tâmara, a gente coloca na mesa ali uma melancia, a gente coloca uma linhaça dourada, a gente coloca uma castanha do Pará. Tem até geleia, o negócio tá cheio. Tem até geleia. Olha só quem veio aqui hoje tomar um cafezinho com a gente. Eu vim, entendeu? Pra quem não sabe, minha irmã é nutricionista formada agora e está atendendo. E aí ela vem em casa, eu falei, não, mano, vamos... Falei, mano, pega todas as frutas da fruteira aqui pra colocar na mesa, pelo amor de Deus. Senão ela vai me dar uma comida de rabo logo cedo. Vai muitos anos, porque quem tem criança tem muita fruta, então. É verdade. Tá tudo ok. De fato, um fato. Bom dia pra quem já acorda como, no estilo. Ó, logo cedo a menina já tá o quê? Com a sua bolsinha verde. É, verde. É, verde. No estilo, ó. Ó o desfile, ó o desfile. Isso, mostra a bolsinha, mostra a bolsinha. Olha quem tá ali no chão. Olha quem tá ali no chão. Mais. Mais. Quer comer, é? Pede mais pro papai. Ah, mas você tá com a sua maquiagem na mão? Sério? Que lindinha que você é. Quer mais pão? Quer pãozinho? É, mais, mais. Papai vai te dar, ó. Quer um pãozinho? Toma. Sorrisinho. Opa, o que que você trouxe aqui pro papai? Meu crachá? É? Caiu no chão. Dá aqui, papai, por favor. Obrigado. Pronto. Do papai. Tá bom? Obrigado, meu amor. Cadê o sorrisinho da Gigi? Cadê o sorrisinho? Cadê o sorrisão? Você vai levar meu crachá embora. Ô, meu Deus do céu. Nossa, coloquei até um filtro aqui, ó. Que ninguém merece, né? A cara tá acabada. Pra quem voltou o ano aí, né? Igual eu, no caso. Pra quem viu quando chega de viagem, fiz um stories da balança. Tá precisando daquela melhoradinha na alimentação, de leves. Ó. Ó o Instagram da minha irmã. Vai lá, fala com ela. Fala, ó. Vi lá que você fez uma promoção no stories do Leandro. Tá falando assim. Fala com ela lá, entendeu? Ela se vira depois. Tá bom? Top. Hoje é dia de carnaval, né, Gigi? Na sua escolinha. E fala, olha do que eu vou. De Minions. Abraça o unicórnio. Tá dançando? Tá dançando com ele. Fala, abraça. Ele tão fofinho. Esmaga ele. Abraça ele. Abraça. Dança, dança. Vamos, minha Minionzinha. Vamos pra escola. Vamos pro bailinho de carnaval. Vamos? Dá a mão pra mamãe. Vamos, Minion. E banana? Você quer banana? Banana. Nina, a corredora está de volta. Não acredita, gente. Confia em mim. Que eu voltei. 5K. E a gente fez o quê? Ó, bochechas vermelhas. A gente fez corre-caminha. Um minuto correndo, dois de caminhada. Até a gente fechar o 5K. Foi muito bonitinho. E em breve eu vou atualizando vocês da nossa... Quer dizer, da minha evolução. Da dela, da minha evolução. Olha, dá dó de tirar uma maquiagem dessa. Ficou linda, eu amei. Mas, bora de skincare. Primeiro passo, prender o cabelo. Segundo passo, faixinha pra não molhar ou sujar o cabelo. Demaquilante Cleansing Oil de Nini Skin, o melhor. Vai derreter toda a sua maquiagem em segundos e não arde os olhos. Vocês estão preparados? Olha isso. Eu amo usar uma toalhinha úmida pra tirar a maquiagem. Toalha suja, mas pele limpinha. Agora, sabonete. Eu vou fazer uma máscara. Sempre vem mais produto na embalagem. Aproveita pra passar aqui no pescoço e no colo. Escuta aqui. Nada de lavar o rosto depois de tirar a máscara, viu? Deixa a sua pele absorver tudo. Creme overnight renovador. Hidratante pros olhos, pros lábios e prontinho. Boa tarde, boa tarde, né, meu bem? Boa tarde, boa tarde. De pausa de almoço. Pausa de pós-almoço. Até a próxima reunião, a uma e meia. Então, tô aqui, ó. Né, amor? Tô curtindo um sofá com o meu bem aqui. E vocês, como estão? Me contem. Eu tô na preguiça. Eu não sei vocês, mas nós no carnaval, né, bem? Como todos os carnavais, a gente vai passar aqui, ó, só nas séries. Então, manda dica pra nós. Que nós já zeramos. Acho que a gente já zerou. A gente já zerou. Não tem o que a gente assistir em nenhum stream. Então, manda dica aí pra nós. A gente gosta de série de época. A gente gosta de série de mata-mata. De... Como é que fala? Policial. Suspense. Suspense. A gente gosta daquelas que dá taquicardia. Então, manda, manda... A gente assiste um filminho leve depois. Manda, manda dica pra nós. Porque nós já zeramos aqui, né, amor? Eu quero saber quem aí assistiu a nova temporada de You. Gente, eu não gostei. Que temporada chata. A Yermi ficou assistindo ontem. Eu fui dormir. Que eu achei que eu ganhei mais. Você gostou? Não. É chato. Muito chato. Meu Deus do céu. E olha que foi só a parte 1, hein? É. Vocês gostaram? Conta aí. Tchau.